Olá, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Thriller TV relacionado ao assassinato da enfermeira Priscila. Aos gritos de assassino Reginaldo, conhecido como Paulo Veio, que já está confirmado é o assassino da enfermeira Priscila, ele sequestrou ela na última segunda-feira, após tentar roubar o seu veículo, quando ela estava saindo do seu trabalho. Esse homem foi recebido na UPA, de onde ele foi encaminhado após ter sido detido por policiais. Ele foi recebido na UPA de Ipatinga, Minas Gerais, na noite deste último sábado, dia 20, aos gritos de assassino. Pessoas que estavam no local se revoltaram com a situação, com a morte, esse caso bastante triste, da enfermeira Priscila Cardoso, de 35 anos, uma jovem batalhadora que trabalhava diariamente para conquistar os seus ideais, buscar os seus sonhos, ir atrás dos seus sonhos. Era uma jovem bastante responsável, lutou, se formou como enfermeira e trabalhava ali em uma unidade de atendimento da região. Infelizmente, ela foi sequestrada e o desfecho. Nessa história é muito triste, terminou de uma maneira trágica, como todos nós já sabemos. A Priscila acaba de ser encontrada sem vida. Ela foi encontrada no dia de ontem, sem vida, após o Reginaldo, esse homem que vocês estão vendo, confessar tudo o que ele fez. Porém, ele inventa agora uma história de que teria sequestrado a Priscila porque eles tinham um caso amoroso e ela havia terminado com ele e ele diz não aceitar o fim desse relacionamento. Porém, para a polícia, ele sequestrou a Priscila porque pretendia roubar o veículo dela, que é esse que está passando aí na tela. Porém, existe também a suspeita de que ele tenha, além de assassinado a moça e roubado o seu carro, existem as suspeitas de que ele tenha violentado ela sexualmente. Então, no momento, ele está preso e ele recebeu aí uma surra de outros detentos porque até mesmo no mundo do crime, esse tipo de situação não é tolerada e não é bem vista. Esse homem, ele sequestrou uma mulher indefesa que estava saindo do seu trabalho, violentou ela e tirou a sua vida. Eu vou deixar a seguir esse vídeo no momento em que ele está na UPA, na cidade lá de Minas Gerais, onde ele foi capturado pela polícia. E ele está, naquele momento, recebendo ali os atendimentos, meios socorros, devido ao fato de ele estar bastante machucado. Então, os policiais levaram ele até essa unidade de pronto atendimento. Alguns profissionais da saúde, que inclusive era a área que a Priscila atuava, se revoltaram com a situação e xingaram o Reginaldo, conhecido como Pau Veio, xingaram ele de assassino, fizeram ali o seu protesto. Essas pessoas estão tristes e revoltadas, como todos nós que tomamos conhecimento a respeito desse caso, é um caso muito triste e bastante chocante, que está chamando a atenção de toda a população daquela região e até mesmo de todo o Brasil. Então, eu vou deixar a seguir esse vídeo para que vocês assistam. E se puderem, não esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e deixem aqui embaixo o seu comentário. E se puderem, não esqueçam de deixar o seu comentário. E se puderem, não esqueçam de deixar o seu comentário. Esse foi mais um vídeo, não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e se inscrevam aqui abaixo no canal. Assim que eu receber novas atualizações a respeito desse caso, eu retorno aqui e compartilho com vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.